Olha lá, que linda! Está pronto o nosso ceviche, vou mostrar aqui para vocês. Está lindo! Olá, meus amigos, meu nome é Fábio Bortoli e hoje estou aqui no Fradíssimo Pivete com 1, o catamarã com um dos melhores atendimentos do Brasil. Meus amigos, esse é o vídeo resposta da enquete da nossa quarta semana, do vídeo da segunda-feira, dia 17 de julho. Meus amigos, a matéria vencedora foi o ceviche de pescada branca. Então, no dia 17 de julho, segunda-feira, acompanhe o vídeo da matéria vencedora, que foi o ceviche. Vem comigo, meus amigos!